e aí pessoal bem-vindos aí a mais um vídeo do gsb pro áudio distribuidor importador oficial do camper aqui no brasil e eu sou cléber kashima especialista de produtos da camper e eu vou estar falando sobre os efeitos de fábrica que o camper oferece isso é uma questão que algumas pessoas já perguntaram então a gente vai fazer um vídeo demonstrando os principais efeitos que o camper já oferece de fábrica então aqui estou no rig manager que é o aplicativo oficial do camper que você pode editar salvar fazer backups dentro do próprio camper e eu vou mostrar que alguns efeitos principais tá então primeiro tipo aqui são que você pode escolher nesses slots aqui a gente tá vendo essa linha aqui você pode ir insertando os efeitos aqui que você quiser você pode colocar vários efeitos ao mesmo tempo né e você pode ir a endereçar para o seu foot switch para o remote control do camper head ou no camper stage né você escolhe para qual foot switch esse efeito vai ser acionado então aqui eu vou mostrar primeiro os básicos né e depois a gente vai entrar com mais profundidade nos outros tipos de efeitos então aqui quando você clica com o botão direito no slot que a gente chama né nesses quadradinhos que você vai colocar os efeitos você clicando com o botão direito do mouse tem no type aqui você consegue ter a lista dos efeitos de fábrica né alguns efeitos que já tem aqui no próprio camper logo que você começa a usar ele então você tem alguns tipos de ao a né ao alopez então vários tipos de ao a esse ao a o a é para você usar com o o controlador né os distorções né então ele tem alguns aqui aqui tá uma lista dos dos básicos né depois você tem aqui nessa nessa outra página aqui que eu vou mostrar mais para frente aí você tem várias outras variedades várias outras opções então green screen é como se fosse o tube screamer plus ds é o que eu faço o pessoal também quiser Ri o andes é o meu é uma referência oéo da Boas mal finh ao big man binha fioFas laws e é uma referência ela procura t o faz ads é como uns Face né e o metal de esse meio que um mental's onde distortion são essas referências boosters temos o travel booster Lead Booster, Pure Booster Os Boosters que vem ao aso de pedal Shaper Aqui nós temos também Algumas Alguns efeitos aqui de Shaper Equalizer Equalizador gráfico Equalizador para Alguns presets para metal E tem o Acoustic Simulator Agora que é uma novidade Então você encontra o timbre De simulador de acústico Na parte de equalizador Compressor, dois tipos aqui Noise Gate também tem Ele tem o Chorus, vários tipos de Chorus aqui Com vibrato Rotary Speaker, Tremolo Phaser também Alguns tipos de Phaser Flanger Pit Shifter, ele tem o Transpose Para você mudar de tom Você tem também O pedal Shift, como se fosse o Ami Ele tem também O Harmonizer Tem o Octave Tem o Pitch Shifter fixo Delay Tem vários tipos de delay aqui O delay Que emula o delay digital O delay de fita O delay analógico Reverb Tem vários tipos de reverb Desde o reverb De Spring De mola Há um reverb Na onda do Shimmer Um reverb também De convolução De placa No Plate Reverb Então você tem vários tipos De efeitos de reverb Aí fora isso Você tem a simulação de amplo De cabinete Mas esse não é o foco Aqui desse vídeo Então aqui Para você saber Os efeitos De fábrica Então aqui Além daquelas variações Aqui a gente já tem Vários presets Que já vem de fábrica Onde você Entra aqui no Camper Factory Content Aqui Content Então a versão 7.5 Que é a versão mais atualizada Então ele tem aqui Vários tipos de booster Então eu selecionei aqui Clicando aqui Por categoria Então você vê aqui Ele tem os tipos de booster Então Confident Booster Fat Booster Solo Booster Aí os tipos de chorus Então você tem aqui Dezenas de opções Aqui de efeitos De chorus De rotary speaker Ok Então A gente consegue ouvir aqui Trêmulo Vibrato Isso aqui é tudo Já vem de fábrica Tá Vintage core Um tremulo Aqui também Classic Vibrato Seu chorus O chorus Tipo Os compressores E sem contar Que você pode Tem aqui embaixo E você tem As regulagens Que você pode fazer De cada um Desses presets Já prontos Já prontos Delay Aqui tem muitos Tipos de delay O delay Análogo O delay Com a fita gasta Aqui Por exemplo O delay de fita Que simula uma fita Já gasta A repetição Vai suar bem mais Tá vendo? O som de fita Esse Binson Gosto muito Que é Uma câmera De eco Dos anos 70 Ok Então Temos vários Tipos aqui De delay Tem delay Que vai Mudando De um Canal pro outro Delays Com intervalos De quinta Uns delays Bem psicodélicos Então aqui Olha só A quantidade De presets Já de delay De fábrica E o 2 Então você tem Tudo isso aqui Pra você explorar As distorções Aqui Tem um booster Crunch Aí tem vários tipos E aí você pode Também Mexer no controle Aqui Então lembrando Que ele tem Pra tudo Você pode Colocar Um noise gate Também Um outro efeito Que já vem No camper Que o noise gate Sensacional Então aqui São vários tipos Aqui Que você pode Equalizador Também Flanger E aí você pode Escolher a cadeia Aqui também Qual lugar você quer Ele antes Ou depois Do gabinete As distorções Um flanger Que legal Um flanger Estilo Ed Van Halen Beat shifter Tem vários tipos Inclusive com várias Até três vozes Você pode pôr Esse daqui É um com duas vozes Então aqui Esse daqui É um pitch shifter De três vozes A principal E mais duas E é perfeito Harmonização Assim Não tem nada De digital Ele soa Ele soa Muito natural Reverb Diversos tipos De reverb Aqui Desde reverb De ambiência Um reverb De igreja Concert hall Shimmer Reverb Com modulação Shimmer Aqui Muito bonito Assim Tudo que você Espera Assim De efeitos Você vai encontrar Todos Todos eles Sem exceção Você vai encontrar Aqui no Camper Beleza Então essa foi A pequena demonstração Dos efeitos Que já vem Incluso Tanto no Camper stage Quanto no Camper head O power head O camper rack Todos eles Vêm Com uma gama Muito grande De efeitos E você também Pode Baixar Aqui no Rig exchange Gratuitamente Você pode Comprar Também Alguns efeitos E pode Estar instalando Também No seu camper Então é isso Pessoal Obrigado por ter assistido Siga aí A gente Nas nossas Redes sociais E Até a próxima Obrigado Tchau Tchau